Música O compositor Carlos Gomes, no amanhecer de sua carreira, cativa a corte do Brasil. Com o incentivo de seu mecenas, o imperador Dom Pedro II, Carlos Gomes é selecionado para estudar na Europa e embarca para a Itália. Lá, ele criaria O Guarani, uma adaptação do romance homônimo de José de Alencar e apresentaria a maior produção operística brasileira. A história se passa no século XVI, nas proximidades do Rio de Janeiro, e conta a paixão entre a filha de colonizadores portugueses Cecília e o indígena Peri. O Guarani, na forma de um amor proibido, traz em seu argumento a formação do povo brasileiro e sua miscigenação. Apresentada em Milão, a ópera é saudada por Giuseppe Verde e pelo público da Europa. Com direção de Walter Neiva e execução da Orquestra Sinfônica e do Coral Lírico de Minas Gerais sobre regência de Silvio Viegas, com vocês, o Guarani. Eu volto semana que vem com mais ópera. Tchau! 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 Amém. 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 Amém.